Uma canção do tempo do Zucco. Tá, vai para os assores daqui também. Du não. Du não. Despertar com a guitarra. Foi bem que não gostar? Não. Obrigado. Ser puente é ser mais alto. É ser maior do que os homens morder. Ou quem seja? Ser indigno e não. Ou quem seja? O rei do bem e a ti amor. É ter de mil desejos o esplendor. E em não saber sequer o que se deseja. É ter cá dentro um astro que flameja. É ter caras e asas de conto. É ter fogo. É ter sede de infinito. Por ela as planhas de ouro e de satin. É condensar o mundo num só grito. E é amar-te assim, perdidamente. É ser salvo e sangro e vida em mim. E dizê-lo cantando a toda a gente. Amém. 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 Cada mil desejos me esplendor E em não saber o que é que se deseja É ter um astro flammeja É ter garras e asas de vendedor É ter fome, é ter sede e definido O可ocado nas mãos que jour E desde as minhas mãos pedro Mas nem condensado no futuro Eu sou amigo Eu não mais me ensina Eu não mais me ensino Por medo éracующ kem E vida em mim, e dizelo cantando a toda a gente E em mar e assim perdidamente, e a ser salva e sangue E vida em mim, e dizelo cantando a toda a gente Olá a todos com a balanagem! E em mar e assim perdidamente, e a ser salva e sangue E vida em mim, e dizelo cantando a toda a gente E em mar e assim perdidamente, e a ser salva e sangue E em mar e assim perdidamente, e a ser salva e sangue E vida em mim, e dizelo cantando a toda a gente E em mar e assim perdidamente, e a ser salva e sangue Bom dia! Bravo! Obrigado, obrigada! Obrigado! 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 Obrigado!